Vamos lá, leoninos, para mais uma leitura na energia geral do signo de Leão, elemento fogo. Queridos, é claro que a leitura na energia geral não vai ter como alcançar o momento que todos estão atravessando, a gente precisa sabedoria. Mas se você necessita de uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Amém? E a gente começa assim a nossa mensagem a partir deste momento. Quero agradecer a tua presença e a confiança em meu trabalho. Três acontecimentos que vêm para Leão dentro das próximas horas. Amém? Vamos lá. Aqui vem falando sobre a reaproximação de alguém que você não confia. É como se essa pessoa tentasse de todas as maneiras se reaproximar, mas eu sinto que vai ser inútil a tentativa dessa pessoa. Vocês estarão também meio que sem paciência com uma pessoa muito próxima, que me mostra um amigo. Pode ser um parente, um vizinho, alguma coisa assim nesse sentido. E é como se faltasse a paciência com essa pessoa. Vejo também um reencontro entre você e alguém da tua família. Esse reencontro eu vejo que vai haver paz, vai haver perdão. Eu vejo você interagindo normalmente com alguém ali muito próximo de vocês. Amém? E a gente começa assim a mensagem para Leão, Elemento Fogo. Vai faltar da parte de alguém muito próximo, coerência. É como se essa pessoa se comportasse de uma maneira que você não vai gostar. Eu vejo brincadeiras de mau gosto, essa pessoa se portando mal com vocês. E vocês estarão... É como se houvesse uma certa infantilidade, uma falta de amadurecimento. E vocês estarão colocando essa pessoa no seu devido lugar. No setor financeiro, tome muito cuidado com documentos que vocês estarão assinando hoje. Por quê? Porque aqui mostra Leão assinando alguma coisa que você não vê com clareza. Como se te apresentasse uma coisa. Ou talvez você estivesse comprando alguma coisa e não era aquilo. Entende? Então, tome muito cuidado sobre documentos que serão assinados ou com o que você vai comprar aí no dia de hoje. No setor amoroso, vocês estarão tendo a sensação de que a pessoa amada não é leal. E de que a pessoa amada está te escondendo alguma coisa. E eu sinto que há verdade nisso. É como se houvesse... É como se o teu sentimento fosse verdadeiro. É como se você intuísse o que é correto. O grande livramento vem até vocês. Deus não permitindo que o mal consiga te alcançar. Setor financeiro, vocês estarão conseguindo grandes vitórias. Mas em silêncio. É como se você não expusesse essas grandes vitórias. Você não colocasse em pauta essas grandes vitórias. No amoroso, alguém do passado que você bloqueou vai dar um jeito de falar com você de um outro número. E vocês estarão bloqueando esse novo número também. Vai haver também uma nova forma de ganhar dinheiro. Para quem está desempregado, vocês estarão trabalhando por conta própria. Não vai ser uma fase fácil. Vai ser uma fase difícil. Mas que traz estabilidade. No amoroso, vocês estarão enfrentando alguns desafios. Eu tenho certeza que tudo isso tem feito você mais forte. Vai haver ali algum desentendimento com algumas pessoas de dentro da tua casa. Veja mudança de pensamentos. E aqui diz também que alguém vai te enrolar aí durante a semana. É como se alguém te levasse no banho-maria. No amoroso, alguém vai te convidar para ter um relacionamento sério. E eu sinto você bastante confuso em relação a essa pessoa. Essa pessoa é comprometida, porém vai negar isso aí de vocês. A reaproximação de algumas pessoas da tua família, vocês estarão permitindo. É como se você não se opusesse em relação a essa reaproximação. Eu vejo o leão mais sossegado em relação aos seus pensamentos. É como se houvesse pensamentos de paz e de tranquilidade. No amoroso, alguém vai tentar atrapalhar o teu relacionamento. Eu vejo estagnações, desentendimento ali com alguém próximo. Vem dinheiro inesperado aí para vocês também, leão. Família estarão tentando te ajudar de alguma forma. Você também vai estar mais seletivo em relação às tuas amizades, escolhendo as tuas amizades. Sobre filhos, vocês estarão perdendo literalmente a confiança. No financeiro, eu vejo o fim de uma fase difícil e o início de uma nova caminhada. Amigos estarão trazendo algum tipo de desafio, principalmente setor de trabalho. Pessoas que convivam com você tentando atrapalhar a tua vida. No amoroso, você vai descobrir o que está obscuro, o que está escondido, o que você não consegue ver. No financeiro, vocês estarão guardando mais segredo da tua vida financeira. É como se você não expusesse, não colocasse em pauta ali o que você tem ou deixa de ter ou as tuas conquistas. Você também vai estar resolvendo um assunto que te preocupa bastante. Eu vejo uma dívida alta sendo parcelada e você conseguindo honrar esta dívida. Um contrato vai ser desfeito, eu sinto que isso não é ruim para vocês, muito pelo contrário. Eu vejo você desfazendo esse contrato, eu sinto que você se arrependeu de ter feito esse contrato com alguém. E a finalização desse contrato te beneficia, eu vejo alegria. Vocês estarão também tendo vitórias aqui sobre as dificuldades. Eu vejo o fim de uma fase difícil. No amoroso, vocês estarão também dando uma oportunidade a alguém do passado a entrar na tua vida novamente. Uma traição do passado vem à tona, você vai ter um desentendimento rápido com alguém por não respeitar a tua opinião. Há uma certa inocência da tua parte em relação aos teus relacionamentos. É como se o leão estivesse sempre depositando confiança ou botando expectativa no lugar errado. Esperando alguma coisa de alguém que nunca vai conseguir te dar. Causas na justiça também sendo finalizadas. Essa semana um juiz assina um documento que te favorece. Sobre a família, bens serão divididos e vai trazer estabilidade e equilíbrio aí pra vocês. No amoroso, eu vejo o fim de uma fase difícil e você conseguindo equilíbrio. Vocês estarão também... É como se você finalizasse aqui uma amizade com alguém que é líder religioso. E essa pessoa, ela vai te trazer alguns prejuízos ou tentar te prejudicar de alguma maneira. No amoroso, vocês estarão interagindo, conversando com pessoas de outros estados e outros países. Mas vale a pena avaliar se há verdade nessas conversas. No financeiro, alguma coisa que você perdeu, você vai recuperar aí durante a semana. E eu vejo estabilidade. Vejo também reencontro com pessoas do passado. Amigos estarão te pedindo ajuda financeira. Pra quem tá casado, essa semana vocês poderão contar com a ajuda da pessoa amada. Eu vejo benefícios financeiros que vêm através da pessoa amada. Amém? Um excelente dia, fiquem com Deus. Até a próxima.